Quer investir em uma panela elétrica, mas não faz ideia de qual escolher? Para ajudar você, nós do Comprou ou Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores panelas elétricas do mercado atualmente. Mas antes de revelarmos o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Iniciando pelo quinto lugar, nós apresentamos a Cadence Rouge PAN610. Se você está em busca de uma panela elétrica boa e barata, vai se apaixonar por esse modelo. Com um design prático e moderno, ela adiciona um toque de requinte ao ambiente. Suas alças isotérmicas não aquecem, facilitando o manuseio e o suporte permite levá-la à mesa para servir as refeições. Além disso, a tampa de vidro temperado com borda de inox é durável e permite a visualização do alimento. Além de possuir uma válvula para a saída de vapor, enquanto os pés antiderrapantes garantem segurança durante o uso. A panela é vendida entre R$ 214 a R$ 273,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Malore Solares. Com certeza, essa é a melhor escolha para quem procura por um grill e panela elétrica. Esse produto conta com 40 cm de largura, com seletor de temperatura com 5 posições e tampa de vidro temperado com saída de vapor para uma preparação rápida e sem respingos. Com placa antiaderente que facilita a limpeza, a panela também é resistente e durável, podendo ser levada à mesa, além de trazer praticidade e requinte ao ambiente. O modelo é vendido entre R$ 227 a R$ 342. Agora, em terceiro lugar, nós temos a Electrolux RCB50. Se você está procurando por uma panela elétrica de arroz, essa é a melhor opção. Com capacidade de 1,300 litro, este item é ideal para até 7 xícaras de arroz soltinha. Ele possui tecnologia a manter aquecido e sua panela interna é removível e antiaderente, facilitando a limpeza e evitando que os alimentos grudem. A tampa de vidro refratário resiste a altas temperaturas e permite acompanhar o preparo das receitas, e a panela ainda inclui acessórios como espátula, copo medidor e suporte de cozimento a vapor, permitindo cozinhar legumes e verduras juntos com o arroz. A panela é vendida entre R$ 263 a R$ 394,00, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Britânia Headstone. Agora, se você está em busca de uma panela elétrica antiaderente, esse é o modelo ideal. Com o revestimento de cerâmica Headstone, essa panela é durável, resistente e fácil de lavar, acompanhada de uma tampa transparente de vidro temperado, que permite acompanhar o processo sem perder o calor. Seu seletor de temperatura removível permite ajustar a temperatura para cada alimento, e com pegadores de toque frio, ela pode ser levada à mesa para servir as receitas na temperatura perfeita. O utensílio é vendido entre R$ 244 a R$ 360,00. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Mondial Multicook. Essa, sem dúvidas, é a melhor panela elétrica custo-benefício da nossa lista. Moderna e equipada com recursos avançados, ela agiliza o cozimento e realça o sabor dos alimentos. Com tampa de vidro e saída de vapor, permite acompanhar o preparo sem perder o calor. Além disso, seu revestimento antiaderente evita que os alimentos grudem, enquanto o seletor de temperatura ajustável e a alça para transporte garantem praticidade e segurança no manuseio. A panela é vendida entre R$ 209 a R$ 259,00, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas panelas você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma panela elétrica. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores, dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Música 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 Música